Tudo certo eu vou te esquecer Com o tempo vou me refazer Outro amor pra mim vai renascer Vou amar igual a mesmo você A inveja aplaudiu A saudade apertou Quando meu pranto caiu Sorrindo da minha dor Coração não desistiu Se feriu mas aguentou Sabe que você mentiu Ao jurar de minha dor Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Prova que posso ser feliz Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Prova que posso ser feliz Tudo certo eu vou te esquecer Com o tempo vou me refazer Todo mundo pra mim vai renascer Vou amar igual a mesmo você A inveja aplaudiu A saudade apertou Quando meu pranto caiu Sorrindo da minha dor Coração não desistiu Se feriu mas aguentou Coração não desistiu Se feriu mas aguentou Sabe que você mentiu Ao jurar de minha dor Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Prova que posso ser feliz Eu vou recomeçar Prova que posso ser feliz Eu vou recomeçar Com o tempoilateral Eu vou recomeçar Não posso ser feliz Eu vou recomeçar Prova que posso ser feliz Eu vou recomeçar Prova que posso ser feliz Eu vou recomeçar Prova que posso ser feliz Eu日aya amarei drogar Ele terá o tempo Nacional aí Roadway Joe Eu ainda te amo, mas eu não posso mais sofrer Eu ainda te amo, mas eu não posso mais sofrer Eu ainda te amo, mas eu não posso mais sofrer Tudo certo eu vou te enriquecer